Olá, olá! Muito bom dia pra você de cá! Olá, olá! Estamos ao vivo com mais um Caju Cap! Muito bom dia, compadre Júnior, né? Bom dia, comadre Júnior! Aqui, ó, pra você que tá acompanhando o Caju Cap, hoje tem uma premiação super bacana, é o São João Caju Cap! Pois é, muito bom dia pros nossos espectadores na TV Atalá e também pros ouvintes nas rádios Xadó, Xingó, Eldorado, Amanhecer FM e FM Sergipe, que acompanham mais um Caju Cap! Bom dia também pra turma das redes sociais, que tá aí nos assistindo nesse instante, mandando suas mensagens, manda, manda, manda muita mensagem aí! É isso mesmo! Ótimo dia pra todos que estão aqui no estúdio! Bom dia pra Ana Carolina de Jesus, auditor e representante da Sérgio Stan, Auditores Independentes FS! Bom dia pra Michel Andrade, representante da Capemisa Capitalização SA! E um bom dia pra equipe de TI, Elber e Fernando! Bom dia desde já pras nossas assistentes! Hoje teremos a Clara Costa, Ana Paula Leal, daqui a pouquinho estarão conosco comandando o nosso globo! Bom dia também pra nossa intérprete de Libras, nossa querida Raquel Silveira, ela que garante a acessibilidade do nosso programa a toda a comunidade surda! Lembrando que o Caju Cap! é um título de capitalização de modalidade filantrópica premiável, emitido pela Capemisa Capitalização! E aí quando você compra o seu título, o Caju Cap! está automaticamente apoiando e ajudando os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe e o GAC, além de concorrer a prêmios incríveis! Prêmios incríveis toda semana, todo domingão, não é isso, Jack? Mas antes, pra que os prêmios possam começar a sair, a autorização é necessária! Volto lá pra nossa bancada da auditoria, onde a Ana Carolina de Jesus, nossa auditora e representante da Sergistão Auditores Independentes SS, pode nos autorizar! Ana, por favor, já está tudo ok? Podemos começar? Bom dia a todos, está autorizado, podem começar! É aí, com a autorização da Ana Carolina, a gente já pode começar os sorteios do programa de hoje, porque a turma toda está na expectativa, não é, Júlio? Está todo mundo na expectativa, todo mundo na alegria desse clima de São João, mas essa alegria começou antes, em semana passada a alegria começou e começou compartilhada, não foi? Foi isso mesmo! Olha só, o Ademir de Jesus de Itaporanga e o José Irã de Nossa Senhora de Socorro, eles levaram o famoso queridinho do Caju Cap para casa no primeiro prêmio! E ainda teve convite das nossas promotoras para você aí de casa, que sonha ser contemplado, vamos ver, roda! E o Caju Cap começa a super entrega de prêmios com o seu queridinho, o primeiro prêmio, 5 mil reais! E tivemos dois contemplados! O Ademir de Jesus da cidade de Itaporanga da Ajuda foi um deles! Garantiu o Caju Cap com a Thaís, que mandou o seu recadinho! Vendo nas ruas, na frente da lojinha Antuca Xerox, de segunda a sexta, das 6 às 5 e meia, com a minha sogra Silvânia, vendo adquirir o seu! Quem também dividiu foi o José Irã Bispo, olha ele na foto, da cidade de Nossa Senhora do Socorro! O Bahia Lotação foi o promotor Pé Quente, que faz parte da Regional Centro! Vendo o Caju Cap aqui, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e sábado, das 8 às 18 horas! Faça como o Irã, acreditou e ganhou! Seu dia também chegará! Parabéns contemplados! Vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC! Olha aí que bacana, hein? Sonhar, acreditar, adquirir o seu título e ganhar! É isso aí, ó! É aquele momento clássico, né? Dividir a premiação para multiplicar a felicidade! Parabéns a todos os envolvidos aí! E, ó, chegou a hora daquele nosso queridinho Caju Cap! O queridinho que anima qualquer um! Vamos agora partir para o nosso... Primeiro Prêmio! No Primeiro Prêmio de hoje, tem 5 mil reais! 5 mil reais agora, no Primeiro Prêmio! Vamos lá, então, para o nosso Primeiro Prêmio! Mais uma vez, agradecendo a audiência de todos em nosso estado de ponta a ponta e também além fronteira, onde chegamos através da TV e do rádio! É isso aí! A Camila e Stephanie já tirou aqui uma foto da gente, ó! Eu e o Júnior e já marcou aí também com o título! Bom dia! Diego Moraes também já postou aqui, ó! Que está nos acompanhando! Beijos! Jéssica Matos também disse! Banca da Jéssica é show! Ó! 146 ganhadores! Tá demais, hein? Muito legal essa turma toda em nosso querido estado do Sergipe! Participando cedinho no Domingão junto com a gente! Acreditando nessa mudança de vida! E a gente acredita e torce junto com você, tá bom? Manda o seu recado, manda o seu alô! Quem me mandou aqui, ó! A Jéssica Matos, Genolice Pontes, Morena, a Irene Rezende, Rita Santos, Luiz Carlos Freitas lá em Aquidaban! A Denilza Pereira aqui, né? Parabenizando o esposo Zé Bode aqui em São José da Caatinga! E aí, Vanil de Oliveira também, aí, Areia Branca, zona de extranção! Eu tenho um alô, tô devendo há muitas semanas já aqui, porque eu anotei tudo bonitinho, depois acabou no corre não mandando! Ontem encontrei a turma lá da Aionara Papelaria e me lembraram! A Laís Arraiane, de 17 anos, ela é especial, viu? Mas ela não perde um sorteio junto com a família toda lá no Conjunto Manoel Prado Franco em Laranjeiras! Um beijo pra você e toda a família, viu? Ó, 60 é a última bolinha que vai pra sorteadora com a Ana Paula! E o Edson pediu pra vocês, meninas, mexerem, mexerem, mexerem! Liga a sorteadora, é hora de saculejar as bolinhas, hora de cozinhar essas bolinhas, hora de começar o primeiro sorteio do domingo com o prêmio de 5 mil reais, 27! Vai marcando aí, 27! 27 subiu e saiu 27! Tem mais bolinhas chegando, a bolinha de número 6, meia dúzia 6, meia dúzia 6! Sobe também a bolinha de número 13, 13, 13 subiu, saiu, já marque 13! Número 6, 27, 13, já chamei e chamo 31, 31! Vale 5 mil reais, nosso primeiro prêmio de hoje! Tem bolinha pra subir, a Clara nos mostra 19, 19, 19! Guarda lá no painel, Aninha! O 19 já subiu, sai agora o 54, 54! 5 mil reais, o queridinho do Caju Cap, pra começar bem aí esse domingão! 47 agora, saiu 47, 47, marque comigo e vai torcendo! 33, 33 é a bolinha da vez! Sobe o 33, sobe também a bolinha de número 2, 2, subiu o número 2, número 2, número 2! Já sorteado e agora sorteamos o 59, 59, 59, já marcou? Ótimo! Vamos em frente, marca mais essa, ó, 48, 48! Já tá sorteado o 48, tá valendo 5 mil reais, 5 mil eu disse, saiu 5! 5 é a bolinha, número 5, 5 mil é o prêmio, número 41 agora! 41, 41, 41, 41! Vamos marcando e acreditando! Vamos mudar de vida com o Caju Cap! Sobe a bolinha de número 15, 15, 15, 15! Tem o 15 pra marcar, tem também a bolinha de número 35! 35, 35 subiu e saiu! 16, 16, 16, 16, vai marcando, acreditando, eu tô torcendo junto contigo, quero ver você mudar de vida! 14, saiu agora, 14, 14, marcou? Ótimo! Marca também 40, 40, 40, 40 é a bolinha da vez, 40 subiu e saiu! Tá valendo 40, valendo também 55, 55, 55, 56 na sequência, 55 e 56 sorteados! E temos agora a bolinha de número 37! 37! Chama mais uma, Clarinha, olha ela aí! Número 24, número 24, pode marcar, tá valendo, viu? Já subiu, já saiu, sai também 57, 57! Vai marcando e acreditando, são 5 mil reais pra começar bem a semana com o Dindin no bolso! 52 agora, 5, 2, 52! 57 subiu, 52 subiu e agora 42, também valendo, 42, 42! Tá indo bem, ótimo! Então, tô junto contigo, acredita que é hoje o dia, hein? Número 8, subiu, bolinha de número 8! 8, pode marcar número 8! Marque comigo também, 22! 20 e 2, 22! Já subiu 22, sobe também número 7! Número 7! O 7 subiu e saiu, e agora 4! 4! Esse é o nosso Caju Cap especial de São João! Número, número 17! Saudade de um arranhar, né minha filha? É, todos estamos nessa situação, com saudade desse São João, mas vamos seguindo em frente! Número 36, 36! Subiu agora o 36, subiu agora o 36, subiu também o número 29! 29! 29! Última bolinha chamada! E atenção, que 29 foi a última bolinha que saiu no total de 32 bolas já chamadas! Tem aí um título na expectativa valendo 5 mil reais! Coração tá batendo forte! Cada vez mais! Vamos agora com atenção, com expectativa, pois cada bolinha pode representar o contemplado! Será que decide com 25? Saiu a olhinha 25! 25! Continua sozinho! E claro, na expectativa! Claro, na expectativa! Clara mandando mais uma bolinha! Número 11, decide! Decide o número 11! 11 saiu! Continuam aí na expectativa! Dois títulos! Vamos seguir então! Agora tem disputa, né? Dois títulos querendo o prêmio de 5 mil reais! E o 51, que saiu agora! 51, define! Três títulos na expectativa, minha gente! Tá aumentando essa fila, viu? Vamos lá, na torcida, pra ver quem vai levar 5 mil reais! Saiu a bolinha de número 9! 9! 5 títulos na expectativa! Vamos seguindo aí, espera de ver quem vai levar! Depois do 9, temos agora 18! Saiu 18, decide! 13 títulos na expectativa! O que é que é isso? Que fila grande pro queridinho do Caju Cap, hein? Valendo 5 mil reais! Todo mundo querendo 5 mil reais! E agora, será que decide com 46, 4 meia, 46? 28 títulos na expectativa, minha gente! Nossa, mas tem muita gente querendo! Vamos lá pra ver se essa será decisiva ou não! Saiu a bolinha de número 3! 3, 3, saiu! Decide! E atenção que tem que fazer! E aí, sozinho! No meio da multidão, tinha alguém aí que levou sozinho! Muito legal! Olha aí, minha gente! O título 174825! Alô, Gileno Alves Cardoso! É de onde? Vamos lá, com a ajuda aí! Lourdes! Olha só! Lourdes! Alô, Lourdes! Ó, o negão aí, lá da regional aqui da BAN, deu sorte aí pro Gileno Alves, que faturou a lista! Tava grande, viu? De gente na expectativa! Todo mundo querendo esse queridinho, mas ó, só o Gileno levou, hein? Parabéns! Parabéns! E agora é hora de ligar a nossa máquina do tempo mais uma vez para conhecer aqui o contemplado do segundo prêmio da semana passada. É isso mesmo! O José Tadeu de Melo, de lá de Nossa Senhora das Dores, nem acreditou quando alguns de seus amigos ligaram dizendo que ele tinha sido contemplado. Olha só! É, nem todo mundo cai a ficha de imediato, né? Mas agora ele é só alegria. Depois da surpresa, ele agora tá comemorando. Vamos conferir o depoimento captado aí pela nossa caravana Caju Cap. Roda! Uma ronda pop no segundo prêmio do Caju Cap. Várias pessoas já foram contempladas. E essa semana chegou a vez do senhor José Tadeu, ele que é daqui da cidade pé-quente de Nossa Senhora das Dores. José Tadeu, ficou contente? Fiquei sim, Roda! Fiquei muito contente. Rapaz, eu tava viajando, aí o pessoal ligando pra mim, o pessoal daqui de Dores, né? Ligando, rapaz, você ganhou, ganhou, mas o pessoal do Caju Cap não ligou. Como é que eu vou acreditar? Pode ser calote desses caras, né? O pessoal lá de vocês ligou pra mim, eu tava na estrada. Aí nesse momento eu acreditei porque era realmente o pessoal de lá de vocês que tava ligando. Sempre comprei o Caju Cap, sempre acreditei e vou continuar comprando. Parabéns, José Tadeu de Melo! Você adquiriu o Caju Cap e ajudou as criancinhas do GAC. Olha, gente, coisa boa, não é mesmo? Quer uma história que nem a do seu José aí, ó? Acredita! Tem que acreditar. Compre o seu título porque, sua vez, pode estar mais perto do que você imagina, viu? Ele achou que estavam zoando com ele, né? Ô, gente, eu queria, viu, passar por uma dessas. Aquela pegadinha, mas que é verdade, né? Positiva, é. O que você faria se soubesse que a sua conta vai aumentar, sim, alguns dígitos, hein? Entrar um dígito é bom, né? Você aí, pagaria alguma dívida? Fazia alguma reforma? Bom, alguém vai ter que descobrir o que vai fazer, pois tá na hora do nosso... Segundo Prêmio! No segundo prêmio de hoje, tem seis mil reais. Seis mil reais agora, no segundo prêmio. Seis mil reais, que isso, gente? Todo mundo quer um presente assim, né? Pois é. Você que está aí, adquiriu o Caju Cap, está contribuindo com as ações do GAC. Isso é muito importante. Ó, o Luiz Carlos Freitas, lá de Aquidabão. Mande um abraço pra minha esposa, Kari Santos. A Maria Harmonia já colocou. Olha aqui a mensagem que ela colocou e marcou a gente, viu, Júnior? Maria Harmonia, desistir é para os fracos. Olha nós aqui de novo, Vessiane e Jaqueline, ó. Ok, vem aqui marcada aqui. Mandou bem, viu? Mandou muito bem. Já repostando nos meus stories também. Você pode fazer isso também, ó. Marca a gente numa imagem, fotografa a tela da sua TV, e marca a gente que a gente reposta. É isso aí, ó. A Rita também, ela é vendedora, está mandando um alô aqui pra todo mundo. Gente, a gente agradece demais esse carinho, viu? Adriele Martins, olha só, tudo pronto por aqui. Agora, meninas, valendo seis mil reais. Clarinha, já liga aí a sorteadora pra gente ligar a emoção de quem está na expectativa, na torcida, a Adriele aí. Olha só. Adriele começa com 47, 47. Olha aí, 47. Vamos lá. Saiu 47, número 3, número 3, número 3. 47, 3. E agora, 10. Número 10, número 10. Número 10, e agora tem o 42, hein, Aninha? 42, 42. Vamos que vamos. Luana de Jesus, um beijo pra você. 60, 60. Vou dar um beijo pra minha mãe, pro meu tio, que fizeram aniversário, né? Beijo pra vocês, amo vocês. 35, 35. Olha aí o 35 valendo seis mil reais. Mas quem quer mais? 28, 28, 28. Marcou o 28. Vamos lá, que tem mais bolinha. 53, 53, 53. 53 e 58. 58, 58. Marcou o 58. É hora de chamar mais uma bolinha. Agora, 52, 52. 52. Olha aí. 38, 38, 38. Mandar um abraço pro Luciano, de dores, né? Toda a família parabenizando ele por essa data especial. Esposa, filha, gerro. Olha aí, 50. 50, 50. A Ana também mandando um abraço. 50. 31, 31, 31. Marcou? Vamos lá, que tem o número 11. Número 11 saiu. Número 11. Vai lá, número 11. Número 11. Fagner Soares e a esposa Andresa, sintonizados. 56, 56, 56. Marque aí. Marcou? Pois é. Tem o número 4 agora. Número 4. Vamos lá. Número 4. Número 4 já foi. Tem o Luiz Carlos aí também. Laranjeira, sintonizado. 26, 26, 26. 26, 26. Tenho 37 agora. 37, 37. 37, 18, 18. Número 18. Vamos que vamos, que agora tem o número 15. Número 15. Número 15 e número 22. 22. Virar um pouquinho mais a bolinha para a auditoria, por favor, Ana. 22. Olha aí, bolinha de número 17. Um pouquinho mais para o lado contrário. Aí, perfeito. Obrigada. 17. Já marcou o 17? Vamos lá, que o número 1 também já saiu. Número 1, número 1. Olha aí, subindo mais uma bolinha. Qual será a bolinha da vez? Número 20, minha gente. Número 20, número 20. Número 20 já foi. Agora, 19, 19. Marque 19. Marcou o 19. 43, 43. Vai lá, 43. 4, 3. Vai marcando. A Ninha já chamou mais uma bolinha. 57. Marque aí, 57. Olha aí, a Clara já colocando no painel, porque o 39 saiu. 39. 39. Vamos que vamos. Quem quer 51, hein? Saiu 51. Marque aí o 51. Marcou 51. Número 24. 24. 2, 4. 24. Quem quer o 59, hein? Comemora. Comemora 59. Já saiu, minha gente. Agora é a vez do 7. Número 7. Número 7. Lá no painel saiu também. Número 30. Número 30. Número 30 já foi. Valendo 6 mil reais. Bolinha subindo. Bolinha de número 5. 5. Alô, já que número 5. Última bola chamada por ti. Já são 34 bolas chamadas. Um título aparece com chances de levar o prêmio de 6 mil reais. Vamos agora na expectativa. Quem vai levar? Olha aí. Olha aí. 46. 46. Decide. Oito títulos na disputa. Nada decidido ainda. Chegou a turma de galera aí, viu? Então, ó. Vamos chamar mais uma bolinha. Não foi com a 46. Subiu mais uma bolinha. Bolinha de número 34. Decide ou não decide? 10 títulos na fila de espera. Vale 6 mil reais. 36 bolas chamadas. Nada ainda decidido. Vamos seguindo. Olha aí. Subiu mais uma bolinha. 48. Decide ou não decide? 16 títulos querendo levar o prêmio de 6 mil reais. Nada decidido. Subiu mais uma bolinha. 25. 25. Decidiu! O prêmio dividido. Temos dois títulos contemplados. Vamos lá. Confira os detalhes. Embora! Quero saber onde moram. Quem são estes contemplados do nosso segundo prêmio. 6 mil reais que vão aí para o título 036024. José Salgueiro Amaral, morador de Itaporanga. Adquiriu com a Bia Pequente, lá da Regional Itaporanga. E que será dividido o prêmio de 6 mil reais também com o título 178885. José Claudecir dos Santos, morador aqui da Grande Aracaju em São Cristóvão, no Rosa Elze. A Alba, lá do Shopping em Rio Mar, foi a pé quente. Então, dois contemplados, 6 mil reais. Bom prêmio mesmo, dividido, lógico. O que, gente? É bom demais, hein? Ó, lembrando que o aniversário Caju Cap continua o mês inteiro. E o presente quem ganha é você. E tem, ó, uma premiação super bacana no próximo domingo. Afinal de contas, o mês de aniversário, todo domingo, é dia de festa aqui. Se liga! Gente, o aniversário Caju Cap não para. Tem mais festas. Tem prêmios pra todo gosto. No quarto prêmio tem o show de carro, um HB20 Vision. Tem o Fiat Mobi Zero. Tem moto Honda também. E muitos tremos em dinheiro pra você. É mês de aniversário Caju Cap. Garanta logo o seu. Participe e ajude o GAC por apenas 5 reais. Caju Cap, há 10 anos, salvando vidas e realizando sonhos. Uau, gente! Bom demais, hein? Demais! Premiação super bacana. Já garante logo o seu título pra concorrer. Pois é, o Daniel Dial e a Paulinha aí, nossos convidados do mês de aniversário. É isso mesmo. Gente, ó, a Adriele Pereira, ela ganhou um presentão de dia dos namorados. Daqueles, ó, pra ninguém botar defeito, tá? O bozão lá da nossa querida comprou um título, presenteou pra ela. Olha aí! E o resultado desse presente, ela levou uma moto Honda CG Start. O quê, gente? Olha só que história incrível. Vamos conferir. Uma Honda Start no terceiro prêmio do Caju Cap. Saiu para a Adriele Pereira Medeiros, da cidade de Nossa Senhora das Dores. Estou muito feliz de ter ganhado esse prêmio. Meu esposo comprou pra mim e deu de presente do dia dos namorados. Essa moto veio num tempo muito bom. Então, do mesmo jeito que eu acreditei, acredito que vai chegar a sua hora. O promotor pé quente foi o Rodrigo, da Regional Capela. Vendo todos os sábados aqui no Seco da Cidade. Faça como a amiga Adriele, que acreditou, confiou e ganhou. Parabéns, Adriele! Você adquiriu o Caju Cap e contribuiu com as ações do GAC. Que presentão do dia dos namorados, hein? Gente, imagina ele recebendo a notícia que o que ele planejou com carinho deu certo e ela levou um prêmio pra casa, hein? É isso aí, ó. E o mesmo vale pra você aí de casa também, hein? Presenteia quem você ama com o Caju Cap. Que tal essa dica, hein? Muito boa, viu? Mandou bem demais aí o mozão dela, tá? O Domingão tá bom demais, mas pode ficar melhor ainda, eu tenho certeza. Absoluta, Jaque. Eu aposto que alguém vai ficar feliz demais agora. Então, prepara o coração, pois está na hora do nosso terceiro prêmio. Partiu! No terceiro prêmio de hoje tem 10 mil reais. 10 mil reais agora, no terceiro prêmio. 10 mil reais. Ah, 10 mil reais. Ô, gente, ô, na minha conta. Ô, lá em casa. Ô, lá em casa, ó. A Giovana Santos, manda um beijo pra minha avó, Jaque, pra minha tia Jainara. Somos de Itabaiana. Maravilha! Eu vou entrar aqui agora no Instagram, Instagram, né, do Caju Cap, porque estamos ao vivo e tem muita gente também lá, né? A Irene lá do Santa Maria tá aqui no Insta pedindo beijo. Ó, o Peggy Mara falou aqui no Instagram. Cheguei, Brasil! A turma tá animada. A Catiela, por isso que é a vez dela. A Wiliene, Wiliene Souza, mandou aqui, marcou a gente. Vamos tentando, vamos tentando. Joseane, Galeto, Eduardo, Platini. E tá tudo pronto pra começar o terceiro prêmio no valor de 10 mil reais. Por favor, Ana, liga a nossa sorteadora. Terei o auxílio luxuoso da minha querida Clara. E a gente vai comandar as bolinhas agora do terceiro prêmio. Você de casa na torcida junto comigo. Já saiu a primeira bolinha de número 13. Marque 13. 13 subiu e saiu valendo. 13 é a bolinha. 13 valendo já a bolinha também. Número 44. 44. Já pode riscar. 13, 44. Já saíram. Já estão valendo. E vale 10 mil reais o prêmio. 52 é a bolinha. 52. Guarda lá, Ana. 52. 52 subiu, saiu. E agora 10. 10, 10. 10 mil reais é o prêmio. 10 mil reais pra você. Marcou a bolinha 10? Marque 37. 37, 37. Vamos torcendo, acreditando. É dia de mudar de vida. Acredita nisso. Bola de número 9 saiu agora. 9, 9, 9. A bolinha 9. Já subiu, já saiu. Tá valendo também número 1, a primeira. Número 1, a primeira do painel. Bolinha subiu. E eu chamo. Número 24. Depois do número 1, saiu bolinha 24. Você marca 24. Vem bolinha, vem bolinha. 21 agora. 21. Já pode riscar. Já pode marcar. Aperta aí na tela do aplicativo. 21. Saiu invertido agora. O 12. 12. 21 e 12. Saíram agora. Bolinhas de números 21 e 12. Já pode marcar. Marca também 57. 57. 50 e 7. Bolinha que sobe, eu chamo e você marca. É 50 e 4. Marque aí. Marque aí. 50 e 4. Subiu também mais uma bolinha. Número 8. 8, 8, 8. Tá marcando? Tá acompanhando? Tá indo bem? Ótimo. Então vamos lá. Mudar de vida. 43. Saiu agora. 43. Subiu e saiu. 43. Subiu e saiu. 43. E agora 56. 5, 6. 50 e 6. 5, 6. Luiz Carlos lá do Bairro América. Abraço, meu caro. Marque aí. 58. 58. 58. 47. 47. 47. Já marcou? Ótimo. Vamos seguindo e marcando. 45. 45 agora. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Número, número 51. 51. Saiu agora. Vem bolinha. Vem bolinha. Vem bolinha. Chama que ela vem. Número 11. Número 11. Saiu agora. 58. 47. 45. 51. 11. E agora 33. 33. 33. É o trava-língua. 33. Sobe também a bolinha de número 26. 26. 26. Já marcou? Vale 10 mil reais. É o nosso terceiro prêmio. 34 agora. 34. Adquirindo o seu Caju Cap. Você ajuda as ações do GAC Sergipe. 36. 36. 36. Subiu, saiu valendo 36. E valendo também 40. 40. 40. 10 mil reais. É o prêmio. É o nosso terceiro prêmio. Tem muita coisa ainda para acontecer hoje aqui no São João Caju Cap. 59. 59. Saiu agora. 59. Já marcou? Marca também o número 23. 23. 20 e 3. 23. É bolinha para marcar. Eu chamo e você risca. Número 30. 30. 30. Bolinha 30. Já subiu. Já saiu. Já está valendo 30. E agora 18. 18. 18. Vem bolinha. Vem bolinha. Vem bolinha. Chama ela que ela vem. Número 2. Número 2. Número 2. Subiu agora. Saiu agora. 2. 2. Saiu e subiu. Saiu valendo também. O número 31. 31. 31. 10 mil reais na premiação. Terceiro prêmio em andamento. Marque número 50. 50 é a bolinha que eu anuncio nesse instante. Já está valendo. Já pode riscar o 50. Já está passeando aí pelo 50. Vai mais para o cantinho e marca 41. Tem aí no seu título 41. Pode marcar 41. E atenção que 41 foi a última bolinha. Chamada no total de 33 bolas que já saíram. Já tem um título na expectativa. Dri Santos disse. Dri é de lá de Riachuelo. Chama boa. Eu quero ganhar. Joene também. A Rosa e a Cristiana. Além do Rô de Agulhadas Pirambu. Todo mundo quer. Quem não quer. 10 mil reais bonde mais o prêmio. Será que decide agora com a bolinha de número 60? Saiu 60. 60 decide. Não decidiu. Olha aí. Alô para Thelma Correia. Ilha das Flores e Silvani. Também sintonizadas pelo Instagram do Caju Cap. Seguimos em busca da definição da decisão dos 10 mil. Quem vai levar. Saiu agora a bolinha de número 29. Decide 29. 5 títulos na expectativa. O que é isso minha gente? Todo mundo esperando para ver quem vai levar 10 mil reais. É o nosso Caju Cap São João. 42 já. Que é a bolinha que sai agora. 42 decide. 8 títulos na expectativa. Lili. Essa é a sua vez. Tá aí também Marielle. Todo mundo na expectativa para ver quem leva 10 mil reais. Saiu mais uma bolinha que pode ser decisiva. Número 4. Decide a bolinha de número 4. 19 títulos. O que? Gente, tá muito disputado esses 10 mil reais. Todo mundo querendo. Saiu mais uma bolinha que pode ser a definitiva. Bola de número 6. Meia dúzia. 6. Gente, 19 títulos. 33 agora. 33 títulos na expectativa. E atenção. E atenção. Cada bolinha pode representar. Quase não sai. Quase não sai. Bolinha saiu agora. A minha voz não saiu. Mas a bolinha saiu. 14. Decide, Jaque. 14 saiu. 14 decide. Decide. Aê! É o jeito. Olha aí. Sozinho no meio daquela turma toda. Pois é. E foi o primeiro daquela turma que tava ali tentando, 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 tentando. Chegaram 32 depois pra disputar. E ele foi marcando o terreno. Não encosta. Não encosta. É melhor. Olha o título. 1-8-5-9-3-4, gente. 1-8-5-9-3-4. Eduardo Cruz Santos. Olha aí. Você mandou bem demais. Bem zaço, como diz. Né? Aracaju, lá do Japãozinho. A Cris Laine foi a pé quente aí da Regional Ponto Novo. Eduardo, você foi demais agora. Pois é. Parabéns aí. E mais um contemplado e levou sozinho. Tinha uma galera querendo, mas não deu pra ninguém. Só ele que abraçou a felicidade. Ó, você quer dar uma olhada no que acontece em nossos bastidores atrás das câmeras? É só acompanhar as redes sociais do CajuCap. CajuCap Oficial é o perfil no Instagram, Facebook e YouTube. Já estamos aí pertinho dos 70 mil seguidores lá no Insta. Gente, olha aí, quase 70 mil seguidores. Além dos bastidores do programa, aos domingos tem conteúdo a semana inteirinha pra você. Lá você pode conferir os contemplados, tirar suas dúvidas e interagir com a gente, não é? Isso aí. E lá no perfil oficial tem até um sorteio que vai acontecer dia 22 para você ter o seu São João em casa. Uma caixa de som. Um balde mais. Ô, São João. Gente, ó, eu não perdi essa oportunidade. Vai seguindo agora. Corre lá pra participar dessa promoção. Segue o perfil do nosso CajuCap e me segue também. Tô lá no Insta com o arroba versiano em dois N's e N dobrado, tá? Hoje quero agradecer aqui heavy decorações e trajes finos, não só eu, como a equipe aqui de TI, o Elber e o Fernando. Menina, como vocês são elegantes. Todo mundo mais alinhado do que meio fio aqui, ó. Todo mundo caprichou na elegância. Olha, arrasaram, meninos. Estão demais esses meninos, hein? Pois é, e você que me acompanha, estou lá no Insta, arroba Jaqueline Cruz. Vai me seguindo também, Jaqueline Cruz, com dois L's, tá? J-A-Q-U-E, dois L's. Meu look lindo que vocês gostaram. Pois é, exuberância e meson. Aqui, né, um vestido com mangas bufantes do jeito que eu gosto. Exuberância e meson tem muitas peças lindas pra você. Inclusive tem promoção por lá, tá bom? Recados dados, lembra agora pra você que o sonho de um apartamento próprio, com um carro na garagem, esse sonho foi realizado semana passada. O dono do sonho, de tanta gente, mas que pôde realizar, Antônio Alexandre. É isso mesmo, aniversário do Caju Cap e o sonho realizado foi dele, o Alexandre. Assim é bom demais, por isso que o promotor pé quente, o Raimundo, deixou um convite pra vocês. Nós vamos conferir agora. Olha só, gente, o quarto megaprêmio do Caju Cap e um apartamento com um carrão na garagem. Saiu para o seu Antônio. Ele foi o grande contemplado. Deu uma passadinha aqui na mercearia carioca, adquiriu e mudou de vida. Não foi isso, Raimundo? Isso mesmo, Rogério. Estou muito feliz por ter sido contemplado um ganhador aqui do bairro e principalmente comprando aqui na mercearia do Carioca. Estamos abertos de segunda aos domingos, de 8h às 19h. Olha aí, você de casa também pode mudar de vida. Não deixa pra depois, tá? Adquira o seu Caju Cap. Pode ser com aquele promotor pé quente, né? Pelo nosso aplicativo. O importante, o que não pode faltar é você abraçar essa oportunidade e quem sabe ser contemplado. É isso mesmo. A garagem, me conta aí, tá vazia? Se prepara, que é hora de deixar ela cheia, pode estar mais perto do que você pensa. Olha aí. Pensa assim, além do sonho do carro na garagem, que pode ser realizado pra você agora, né? Você pode buzinar assim, encher de inveja o vizinho. Cheguei! Tô de carro novo, vizinho. Bom, alguém vai realizar esse domingão de alegria, de carrão novo, para entrar no ritmo de São João, do nosso quarto prêmio. No quarto prêmio de hoje, tem um Onix Sedan Plus. Um Onix Sedan Plus agora, no quarto prêmio. Compadre, compadre. Eita, que chegou no quarto prêmio. Ô Onix, cê tá entendendo que é aquele carro desejado por todo mundo? Ah, como é o nome do carro? Onix, compadre. Eu pensava que era Onishi. Onishi. É Onix? É Onix. Ah, então tá bom. Tá bom demais, viu? Ô, compadre, ó. O Edson agradecendo aqui, porque a gente mandou um alô. A Cauane, lá do povoado Caroba, estamos ligadinhos. Ela e a mãe Didi, vocês são muito especiais. Lorena, a Rafaela, na expectativa aí, né? Beijo pra Simone de Itapera. Um abraço pros filhos dela, Levani. A turma toda aí, acompanhando a nossa programação. Diego, também aqui acompanhando. Chama boa. Tairani, a Thay. Sueli Alves em Laranjeiras, pedindo beijos pra ela e pra filha. Evelyn, beijos! Jorana disse, quarto prêmio. Aí vou eu! Simbora, simbora! Vamos lá, gente. Ligar a sorteadora e ligar a emoção. Já vou lá pro Insta do Caju Cap, que eu tô gostando do negócio. Lá tá movimentado, viu, gente? Nayara Nascimento, Colônia 13. Fábio Vieira. Dora. Simbora que 43 saiu. Clarinha já chamou. 43 já saiu. E a gente vai com 43. Começa muito bem. Marque o 43. Marcou, vamos com 59. 59, 59. Alô, posso ver de lari? Menezes também. Cristina, vem pra mim, Buquim. 23, 23. 23. Lélia Modeus, também aqui sintonizada. 42, 42. Acácia, vem pra Cumbi. Fernando Santana, um abraço pra mim. Glória. Olha aí, 48, 48. 48. Vai marcando, 48. Vai lá, porque o 26 já saiu. 26. Utenberg. Já mandou alô aqui, né? Damasceno, também. 44. 44. Olha que bacana. Bahia, né? Bahia sintonizada. Pois é, vocês podem nos acompanhar aí pelo Instagram, de onde estiverem. 24, 24. Osman, Campo do Brito. Jaine, São Mateus. 51. Vai marcando aí o 51. 5, 1. Marque 51. Vaneide, bom dia pra você. Silmara, Itabaiana. 16. 16. Foi o 16, foi o 16, chamou mais uma bolinha. 41, 41. 41. Saiu, saiu. E 47, 47. Tim, tim, bugio. Parabenizando aqui o programa. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Número 2. Número 2. Alô, Romário, em Caim. Opa. Dijanir, em Caueira. Olha só. Número 22. 22. 22. Valendo Onix. Todo mundo quer esse prêmio. Eu também. Número 20, minha gente. Número 20. Alô, Vitão, em instância. Olha aí, número 20. E número 6. Número 6. Número 6. Vamos lá, que o número 49 saiu. Saiu também em 49. Jane Estácio, bom dia. Bom dia, Salmo Rezende. Dores, alô, Dores. 19, 19. Santo Amaro também com Juninho. E Tabayana com a Maria Eduarda. E Parque dos Faróis com Luan. 38, 38. Marque aí o 38. Olha só, a gente chamando mais uma bolinha aí. A Clara chamou e subiu 52. 5, 2, 52. Vamos lá. Marcando agora 46. 4, 6, 46. Rosana vem pra Salgado. Cleverton. É um Onix. É, é. 55, 55. O Wagner colocou. Chama Eduardo Gomes. A de Janira, vamos lá pra Cauêra. 39, 39. Tô gostando dessa turma aí, né? Todo mundo sintonizado. 29, 29, 29. Você pode nos acompanhar pela TV Atalaia, pelas emissoras de rádio e pelas redes sociais aí. 13, número 13, número 13. Saiu, número 13. Agora é a vez do número 45. 45. Olha aí. Agora é a hora dos 60. 60. O Vaneide disse que a filha Júlia está aniversariando hoje. Um beijo pra ela. Olha aí, número 9. Número 9. Scooby, o vovô babão aqui. Coisa gostosa aqui esse netinho, né? 57, 57. 57. E a avó Elziane babona também, né, Scooby? 10, número 10, número 10. É o Cedric, né? Tá vendo? 40, 40. Marque 40. 40. Já marcou? Número 27, 27. Tem mais. Tem o 36. 3, 6. 36. Alô, alô, Jaqueline Cruz. Minha querida Jaque, ó. 36, última bola que você chamou. 33. Já foram chamadas. 3 é o número de títulos. Já na disputa, tá valendo um Chevrolet Onix. Zero no quarto prêmio. Olha aí, olha aí. 35, 35. 4 títulos na disputa. Ainda nada decidido. Chama mais uma, Clara. Será que agora com 17? 17 decide. 17, não decidiu nada. E agora temos 7 títulos à espera. Olha só, pode ser agora com 25. 25. 14 títulos na fila de espera. Ainda estamos na expectativa de ver o dono ou dona do Chevrolet Onix Zero. Será que é agora com 31? Marque aí o 31. Decidiu! Quem é o 3 títulos? Tem contemplado ou contemplada do nosso quarto prêmio. Vamos lá saber. Alô, 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 olha lá. Você de casa na expectativa. Atenção, o título é o de número 114461. 114461, em ritmo de São João. Bom, Lídia Santana Melo, acho que é isso, né? Lídia Santana de Lagarto, zona rural do município de Lagarto, foi lá na tenda do Galego, lá na tenda do Mercado em Lagarto, comprou, adquiriu seu Caju Cap, ajudou o Gax Sergipe e leva agora pra casa um Chevrolet Onix Zero. Uau, minha gente, o que é isso? Pois é, tem show de carro na premiação da próxima semana, pra você que não foi contemplado aqui, não fica triste, vem aí, muita premiação, né, Júlio? Pois é, show de carro agora no quarto prêmio, show de carro também na próxima semana, afinal de contas, o aniversário Caju Cap continua, se liga aí. Gente, o aniversário Caju Cap não para, tem mais festas, tem prêmios pra todo gosto, no quarto prêmio tem o show de carro, um HB20 Vision, tem o Fiat Mobi Zero, tem moto Honda também, e muitos prêmios em dinheiro pra você. É mês de aniversário Caju Cap, garanta logo o seu. Participe e ajude o Gax por apenas 5 reais. Caju Cap, há 10 anos, salvando vidas e realizando sonhos. Que isso, que premiação maravilhosa no próximo domingo, tá? Incrível! Não dá pra ficar de fora, garanta logo o seu. Mas, e agora, nesse momento, o que é que eu posso fazer, Veciane? Bom, prepara o seu título, se você adquiriu, você pode ganhar agora mesmo, 500 reais, presentão Caju Cap. Então, simbora, porque é hora de levar esse dinheiro, fazer o que você quiser, dos boletos às comprinhas. Vamos conhecer agora os felizardos do nosso Gira Sergipe! Eita, que a gente não pode ouvir uma sanfona, né? É, né, a gente tem que aproveitar, né, esse período. Simbora, então! Primeiro contemplado do Gira 027541, Jailson dos Santos de Aracaju, a Letícia no Shopping Jardins Pequente. 99819, Iago Guimarães Teles, de Carmópolis, do Centro. Olha só, Regional Capela Nádia e a Regional Capela Nádia Pequente. Parabéns! Parabéns! 081226 é o José Raimundo, tá? Ele adquiriu na Regional Itabaiana e levou 500 reais. 017552, Maria Eduarda Mirelli Santos Sobral, é de socorro, adquiriu aí com ar lindo, Regional São José Pequente. 21216618, Isidoro José, tá? Ele é de Estância, adquiriu com Beto da Praia Regional Estância. 1-45015, Maria Angélica dos Santos, é de Frei Paulo. E, ó, Regional Itabaiana. Parabéns! Já o anuncio do lado de cá, 005022, Inácio da Silva, de Propriá. Lurdinha, foi a Pequente, lá mesmo, da Regional Propriá. E agora, quem será o 163913? Eliane Messias, de Nossa Senhora do Socorro. Adquiriu com carinho aí no G Barbosa, Francisco Porto. Vamos seguindo e premiando com 500 reais, saiu aqui pra Grande Aracaju, ou melhor, a Pequente é daqui de Aracaju, mas a contemplada é lá de Dores. 1-08691, Sofia Valentina, adquiriu com Cíntia da Santa Glade, da Regional Bugiu e levou 500 reais. 1-9400, Elis Maria Correia de Lagarto, adquiriu aí na tema do Mercado Regional Lagarto, com Galego. 055444, Iranil de Santos, de Salgado, Regional Itapuranga, contemplando. Parabéns! E agora, olha só, 1-39562, Maria Rita Santos, de Arauá, adquiriu com a Marli Regional Estância. 1-97582, é a numeração da Maria José Vieira da Silva, aqui de Aracaju, Santos do Moel Bairro, a Cris Bispo, a Pequente, da Regional Siqueira Campos. 1-07200, Rosiele Stefani Alves de Jesus, da cidade de Malhador, e o Regional aí foi Laranjeiras. Vou anunciar aqui o 040778, Maria Patrícia dos Santos, lá de Pacatuba, a Gisélia foi a Pequente da Regional Neópolis. Olha só, 1-24550, João Pedro, é o Vécio, é da Barra dos Coqueiros, adquiriu com Jail da G Barbosa, Barra dos Coqueiros. 0-2-3-7-9-4, é a numeração do Carlos Rezende de Estância, o André, no disco entrega lá da Regional Estância, foi o Pequente. 1-3-3-1-9-1, Ronadson de Aracaju, do Bairro Coroa do Meio, adquiriu com a Bia Regional Orlando Dantas. Eu anuncio agora o número 0-4-6-6-8-7, pertence a Daiane e Ivete, aqui de Aracaju, a Vitória Pequente da Regional Siqueira Campos. Olha só, e aqui, 1-7-3-4-1-0, Agatha Vitória, é menor, vai ser representada, Canidé, aí a cidade, Banca da Edilma Regional, Canidé. 0-8-1-5-6-2, Ketlin, Vitória Gomes, a Patrícia, foi a Pequente da Regional Orlando Dantas. Olha aí, vamos lá, 1-5-0-5-8-4, Gilmar Machado, de Maruim, adquiriu com Dalita Regional Laranjeiras, parabéns. Olha o digital, 3-0-5-5-2-6, pelo aplicativo Alph Nascimento Sousa, aqui de Aracaju, Bairro Coroa do Meio, levou 500 reais. 1-2-1-5-4-9, José Gabriel da Paz, Anjos, é de Aquidaban, do bairro Treva, aí, Regional Canidé. 1-6-7-4-2-6, Marcos Giovanni Gama, de Lagarto, Zona Rural, Luiz da Pista 6, foi o Pequente Regional Itaporanga. Olha só, 0-0-5-3-1-5, Antônio João Augusto, é de Propriá, Lurdinha, Pequente Regional Propriá. Vamos com mais um Contemplado, 0-7-4-3-4-8, pertence aí ao Francisco apenas, aqui de Aracaju, 18 do Forte, Pati Cacauzinho, Pequente, da Regional Santos do Bom. 2-1-0-8-3-3, Jéssica Barbosa, de Santana Menor, vai ser representada, cidade é Barra dos Coqueiros, a Dani foi Pequente no Aracaju, Parque Shopping. 0-2-7-5-7-7, Michelangelo, da Vilão, aqui de Aracaju, bairro Suíça, a Letícia foi a promotora do Shopping Jardins. 1-1-7-8-1-9, Noemias dos Santos Tavares, o Eliton aí, né, deve ser o representante. Como? 1-1-7-8-1-9, Noemias dos Santos Tavares, o Eliton deve ser o representante aí, né, de Santana de São Francisco, Eline Moura, a Pequente Regional Neópolis. Parabéns! 1-8-8-3-0-Mesos, é Roberto Santos Costa, aqui do bairro América, em Anacaju, a Érica Santos foi a Pequente Regional Siqueira Campos. 0-0-5-0-9-5, é ela, é ela, é ela mesmo. Quem é ela? Quem é ele? É de Propriar, Lurdinha Pequente Regional Propriar. Sigamos aqui com o número 2-1-9-2-7-8, 2-1-9-2-7-8, a Flávia, 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 Flávia Gutierrez, lá em Glória, ela reside e adquiriu com Rodrigo e Anny, lá mesmo Regional Lória. 0-1-4-3-4-7, na Elson do Relógio, olha aí, gente, Pedro, o som Pequente Regional, Canidé. 0-2-2-6-5-2-9, Pedro Eduardo Alves, do Santos de São Cristóvão, Alojane Angélica, Pequente Regional, São Cristóvão. 1-4-7-9-5-6, Aldenis, de Lagarto, Geovânia, Pequente aí, Regional Lagarto. 0-4-9-8-6-8, Marcelino, adquiriu na Banca da Índia Regional, Santos Dumont, Pequente. 1-6-8-4-5-2, Flores Valdes, Santo Amar, adquiriu com a Chaveirinho aí em Laranjeiras Regional. Chego agora com mais um aqui, é o número 0-8-3-2-7-4, Aclísia, do Santos Nascimento, de Pirambu, o Vitor Pequente, da Regional Barra dos Coqueiros. 0-3-2-1-0-7, José Batista dos Santos, de Carmópolis, Regional Capela. Vai revelando mais um aqui, é o 2-6-0-2-3-1-Digital, Laila Góes, de Socorro, no João Alves, adquiriu online e levou 500 reais. 0-5-7-1-3-2, Gilberto dos Santos, povoado Alecrim, Mecearia da Sandra, foi pé quente, Regional Laranjeiras. 3-2-1-7-0-8, é tim-tim, é no digital, Maria Silva, de Socorro, Parque dos Faróis, levou online. 1-4-2-3-5-1, Maria Ribeiro de Araújo, de São Cristóvão, adquiriu com Léo, Regional São Cristóvão. Sigo anunciando aqui o 0-6-9-0-0-3, Rosângela Souza, Nascimento, Bairro Aeroporto, em Aracaju, adquiriu no G Barbosa, Ipersul, ponto credenciado. 1-8-0-6-4-6, aí o Som dos Santos, de Aracaju, adquiriu aí com Maria de Santo Antônio, Regional Orlando Dantas. Vamos para o interior, 0-6-0-4-4-1, Rubens Carlos dos Santos, de Gararu, ou Marquinhos, pé quente, da Regional Porto da Folha. Por aqui, olha o título, 2-2-0-9-1-5, Fabiano Rocha Santos, é de moita bonita, adquiriu com Gil, Motoboy, Riachuelo aí, mas a Regional é Laranjeiras. Está quase se acabando, 0-3-0-8-0-3, Gustavo Santos Silva, ele é menor, ele é representado aqui de Aracaju, está no bairro Cidade Nova, adquiriu na Regional Santos Dumont. Fechando o time de contemplados, 1-3-9-1-4-6, Jorge Ribeiro de Souza, da cidade de Estância, adquiriu na tenda da Amanda Regional Estância e faturou. Duningão aí, de alegria, né? Semana que vem tem mais. Arriama Porteira, fechou aí o nosso... Simbora! Gira Sergipe! Compade, comade, tem um aplicativo do Caju Cap, que é pura praticidade, para você garantir o seu título, hein? Baixe agora mesmo em seu celular, em poucos cliques, você adquire o seu Caju Cap e concorre, é uma premiação incrível, olha só! Baixe o aplicativo Caju Cap gratuitamente no seu smartphone, faça o seu cadastro e compre sem sair de casa. O aplicativo Caju Cap está há um ano fazendo contemplados em todo o estado. Muito mais facilidade para você, compre no cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Com o aplicativo você pode conferir os resultados, ficar por dentro das premiações e comprar seu título até 23 horas e 59 minutos do sábado. Mais facilidade e segurança para você! O que? Muito fácil! Se animou, né, compadre? Né, comadre? Baixe agora na loja do seu aplicativo aí do celular, né? Já garanta agora mesmo o seu título pelo aplicativo, não deixa para a última hora não, né? Você já viu que a premiação está ótima no domingo que vem. É verdade! E você não foi contemplado nesse domingo? Calma! Que a premiação da próxima semana vem bacana demais e pode ser sua! É isso aí, Jaque! Semana que vem tem um show de carro vindo por aí, confira! Gente, o aniversário Caju Cap não para! Tem mais festas! Tem prêmios para todo gosto! No quarto prêmio tem um show de carro, um HB20 Vision! Tem um Fiat Mobi Zero! Tem moto Honda também! E muitos prêmios em dinheiro para você! É mês de aniversário Caju Cap! Garanta logo o seu! Participe Agir do GAC por apenas R$ 5,00! Caju Cap! Há 10 anos salvando vidas e realizando sonhos! Tá demais! Demais a premiação do próximo domingo não deixa para a última hora, garanta o seu título aí! Quem sabe! Quem sabe! É, você pode ser o próximo contemplado, né? Caju Cap de hoje está terminando, mas olha, a gente está aqui ainda nesse clima de festa de São João! Não tem aglomeração, não tem... Tem que manter os cuidados de distanciamento, a pandemia continua, Mas a gente não pode perder o clima de festa! É verdade! A alegria tem que ficar dentro de cada um, né? Apesar desse momento difícil, mas a gente tem que ter esperança que tudo isso vai passar e a gente vai superar! Então, adquira já o seu Caju Cap! Contribua com as ações do GAC Sergipe! Todo domingo a gente tem um encontro marcado por aqui, né? Todo domingo tem premiações incríveis! A da próxima semana está imperdível! Não perca tempo! Não pode arranjar desculpa e ficar de fora, tá? Pois é! Feliz São João para todos vocês, não é? Ótimo, São João, para todo mundo! Obrigado a você por sua companhia! Aproveita esse momento mais intimista para fazer aquela festa em família! Semana que vem, 9 da manhã, estaremos aqui de novo, né? Com mais um Caju Cap! Salvando vidas e realizando sonhos! Beijos! Tchau, tchau!